Alô pessoal do Manto Juventino, sejam bem-vindos meus amigos a mais um vídeo do nosso canal. Sejam bem-vindos a sessão de unboxing, né? Vocês sabem que toda semana a gente traz camisas para vocês verem que nós vamos abrir aqui nos pacotes que chegaram. Hoje, mais um item para nossa coleção aqui que chegou e está escrito aqui alemão. Alemão, bom, para quem não sabe, é uma pessoa que, bom, se você acompanha os grupos de colecionadores no Facebook, você já viu o alemão, o Edson, alemão fiel, né? Ele é uma lenda no mercado de camisas aí, do universo dos colecionadores, porque já arranjou camisa para todo mundo que um dia já negociou com certeza alguma coisa com ele, porque os preços são bons e ele é um cara realmente que é ponta firme, é um bom negociante, é um bom vendedor e com certeza que vai ter mais um item dele, porque já tem itens do Edson na coleção, muitos, né? Esse aqui é mais um, olha só que legal, uma camisa do Juventus que não tem marca, mas é uma camisa dos anos 80, a etiqueta foi cortada, número 14, branca. Essa aqui é daquele período que a gente fala que é meio misterioso, assim, né? Nebuloso, porque ou é uma camisa tampão da época que o Juventus ficou sem contrato com adidas, ou é uma camisa do esporte amador mesmo, que não tinha esse patrocínio, né? É aveludado, é bacana, aqui tá bem conservado, a camisa tá com um pouquinho de mancha, mas é coisa também da idade, né? Já tem mais de 30 anos com certeza isso aqui. Tecido acrílico bacana, legal. Número 14 é uma camisa grande até pra usar, pra usar na Javari, né? Então tá aí, uma camisa então branca do Juventus, tipo adidas, estilo adidas, mas não é adidas, né? E essa aqui também vai tá aqui na nossa coleção, a partir de agora, e se você também tiver um item do Juventus que quiser negociar com a gente, entre em contato. Tudo que é do Juventus é bem-vindo pra gente, e a gente faz questão de guardar com carinho. Não esqueça de curtir o vídeo, compartilhar, a gente se vê no próximo vídeo, e sigam a gente nas redes sociais também. Até mais!